Alô galera, aqui quem fala é o cantor Vigário Quero convidar vocês pra uma grande live do meu grande parceiro e amigo, é isso aí É o Elias Monkibel, Elias Monkibel, olha, eu já faço parte aqui também Vigário Tá em redes sociais do meu parceiro, Elias Monkibel Dia 1º de agosto, a live dele é a partir das 19h no canal Monkibel Eu vou fazer parte Já pode se inscrever lá, viu galera Já deixa agendado o dia 1º de agosto, a partir das 19h Vigário Vigário É, a live do meu parceiro é Elias Monkibel Já tô ligado, um abraço do cantor Vigário Valeu massa